Uma mulher de 30 anos foi morta num hotel fazenda próximo a Candeias do Jamari com três tiros de espingarda no rosto. O namorado da vítima foi preso em flagrante. Cleodeane da Cruz Abreu. Esse é o verdadeiro nome da vítima que tinha 30 anos e foi assassinada na noite deste sábado. Segundo a polícia militar, o homem e a namorada estavam em um hotel fazenda comemorando o aniversário, quando o suspeito pelo homicídio decidiu pegar sem autorização a arma da administração e sair para caçar. Segundo ele, por ciúmes, a namorada o acompanhou. Ele ainda alega no boletim de ocorrência que atingiu três vezes o rosto da namorada por acidente. Seu Brito Cardoso de Oliveira é ex-marido de Cleodeane. Foram casados por 13 anos e há dois estavam em processo de separação. O casal tem três filhos e mantinham um relacionamento amigável. Seu Brito acredita que esse assassinato não tenha sido um acidente. Com deshonestidade o cara fazia o negócio dele, porque se estava com problema, por que o cara não se afastou, saiu fora? Cleodeane foi velada pela manhã na casa da mãe. Emocionada, dona Alaide só pede por justiça. Eu quero a justiça. O suspeito Adelino Gomes, de 26 anos, foi preso em flagrante e levado para a penitenciária de médio porte, Pandinha. E aí